Praça da Bandeira No Rio não, vai dar certo Vem aqui Conversa aqui com o Eduardo de presença Que a gente vai desenrolar um preço bom Cadê o mudinho, Raio? Deixa o lado aí pra mostrar o mudinho O mudinho sumiu Agora a gente tem outro vendedor por aqui Nós temos boné e bermuda Galera, bom dia Mostrar uma promoção assim aqui Suporte pra salada e mesa De 30 reais por 20 reais Bonézinho a partir de 17 reais Carteirinha 22 E tem um de 27 também Temos camisa 2x50 na promoção Bermuda E aí, Eduardo? Qual a promoção de hoje? E aí? Fazemos aqui na piscina Mudan É pendrive aí, ó E aí, galera? Bom dia Bora atualizar E aí, galera? Boa tarde Hoje é 17 do 7 de 2020 Hoje temos promoção de lanterna Caixa Bom dia, galera Atualizar aqui As novidades que chegou Camisa Elastano Malha cota Um estrada R$ 65,00 Lá costa Só as top Tá na hora de trocar Tá na hora de trocar Prancha da Type Gama Cadence E Mundial Prancha a partir de R$ 85,00 Secador da Cadence Que nem esse 2.000 watts de potência R$ 145,00 Tem um secador com difusor Galera, mostrar aqui as novidades De quando é que chegou Hoje é 3 de 11 de 2020 Modelinho da Tome Da Chelsea Fala, povo abençoado Hoje vamos falar da loja aí Graças a Deus saímos do meio da Praça do Mercado Do meio da rua E agora estamos dentro de uma loja Estou feliz demais, galera Agora podemos vender os produtos aqui dentro da loja Passar mais credibilidade pros clientes Três dias De funcionamento De funcionamento na loja Os aparelhos de caixa de som aqui Boné Só tenho a agradecer, galera Só tenho a agradecer Depois eu vou fechar esses bonés aqui Até em cima Estou muito feliz Muito, muito, muito feliz E Já tenho uma conta no Mercado Livre, galera Se Deus quiser Eu vou começar a vender no Mercado Livre Aqui mostrando mais um pouco aqui da loja Os produtos que eu vendo aqui Aqui tem esse espaço aqui Faltando Mas é os rádios que eu coloquei pra carregar ali atrás Já já eu preencho esse espaço aí Aí nós estamos vendendo caixinhas de som Rádio Lanterna Mas Pra galera do canal aí Presença Eletro Vamos vender muitas caixas de som, galera Muitas, muitas, muitas caixas de som Então Vou ficar colocando Quando eu fizer os vídeos, galera Quero uma opinião de vocês Quando eu fizer os vídeos Eu vou dizer, ó Essa caixa aqui tá à venda Porque tudo aqui tá à venda Mas Você que é de outro estado Eu sou de Mossoró, Rio Grande do Norte Aí você que é de outro estado Gostou da caixa Quer me comprar? Deixa eu diminuir um volume aqui um pouquinho Gostou da caixa de som? E quer me comprar? Eduardo, como é que nós faz? Presença, como é que nós faz pra desenrolar essa caixa? Qual é o preço dessa caixa? Aí eu digo o preço das caixas de som Você primeiro Entra em contato comigo Lá no Instagram Ou no WhatsApp E diz, ó Quais as caixas que você tem disponível? Ou se não Se você vem específica pra uma caixa Como é que vai funcionar? Eu também trabalho com toda a linha JBL Como é que vai funcionar? Deixa eu Passar essa música aqui Sem edição mesmo Pra não dar direitos autorais Presença, eu quero comprar uma caixa de som dessa Como é que nós vamos fazer? O meu modo vai ser o seguinte Como eu não estou emitindo nota No nome da minha empresa ainda Já saiu o papel bonitinho Com o nome da empresa e tudo A nota fiscal Como é que eu vou vender essas caixas no mercado livre pra vocês? Vou criar um grupo também Pra os clientes que já quiser entrar E quiser Quando fizer a venda Aí um exemplo A mercadoria chega na casa do cliente Chegou bem direitinho Pra mostrar que Os produtos realmente vão chegar Os produtos tem um ano de garantia E o negócio aqui é sério Um exemplo Eu compro uma caixa dessa daqui Digamos que eu compre ela por R$1400 Aí vão vender por R$1500 A vocês R$1700 R$1700 R$1600 Um exemplo Aonde eu comprei essa caixa Eu recebo a nota fiscal dessa caixa Com a garantia de um ano Então eu explico a caixa Então eu explico ao cliente Essa caixa aqui GCL R$110 Um exemplo Está de R$1400 R$1600 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 Você vê lá no mercado livre A postagem A nota fiscal Eu envio pra vocês Agora eu envio a nota fiscal No preço que eu comprei E aonde eu comprei Então você Na nota fiscal Vai aonde eu comprei a caixa O preço A garantia Tudo bem direitinho Porque Se Deus o livre Acontecer um problema Numa caixa dessa de som Vocês vão Com a nota fiscal Que eu mandei Vocês vão Na assistência técnica Autorizada Da sua cidade Da sua região E resolve tudo Sem precisar mandar A caixa de volta pra mim Porque com a nota fiscal Aonde você estiver Você desenrola Então vai ser assim O modo de De venda De início Então Quem quiser Dar preferência a mim Se ver que o meu preço Tá bom Se não compatível Com a internet Nos ajude E compra as caixas De som com a gente Vou mandar a nota fiscal O produto vai bem embalado Outra coisa Você quer uma caixa dessa Um exemplo Aí Eu faço um vídeo Da caixa A caixa É essa daqui Vai com esses acessórios Vai todo bonitinho Todo embrulhadinho Entendeu Então É praticamente Um atendimento Personalizado Para os clientes Que quiserem Me comprar Caixas de som Mando O código de rastreamento Tudo bem direitinho E lá no mercado livre Eles Eles prendem o dinheiro Então ou você recebe O produto que você está esperando Ou se não Você recebe seu dinheiro de volta Então 100% de confiança Sede da preferência A concorrência Galera Vocês que gostam Do meu trabalho No canal Graças a Deus A gente vem crescendo Vem evoluindo Então me compra Para ajudar Outra É Eu não abri a loja aqui Com dinheiro de Youtube Abri a loja aqui Com Com o meu suor mesmo Com as Com as outras virações Que eu tenho De venda também No modo de falar No popular Aqui em Nordestino E estou muito feliz Hoje eu ainda não vivo De Youtube Mas Futuramente Se Deus quiser Vai me trazer Uma renda boa E principalmente Vendas O que eu quero É concretizar vendas Através do meu canal No Youtube De caixas de som Porque já que eu posto As caixas de som E eu vendo Por que não vender Para vocês E enviar para qualquer canto Do país Entendeu Então Vai dar tudo certo Em nome de Jesus Quem gostou Do visual aí Da loja aí Já Comenta aí Eu vou ler Cada comentário Curte o vídeo E aqui galera Em nome de Jesus É o começo de tudo Se Deus quiser Vamos ficar mais uma vez A frente da loja aqui O começo de tudo galera Em nome de Jesus Vai longe Vai longe Se Deus quiser Se Deus quiser galera Até o próximo vídeo Em nome de Jesus Vamos lá Vamos lá